Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Professor Caio aqui do Paulo Ninter de Astorga. Não sei se vocês viram, mas eu estou com a mesma roupa em alguns vídeos. Aproveitei para gravar várias coisas para vocês. Hoje é um vídeo bem rápido, bem mesmo, não vou ficar enrolando. Como que eu acesso meus livros, professor? Meus livros online? Batata. Abre o teu AVA, ok? Eu tenho aqui um AVA aberto de exemplo. Clica no curso seu que você quer abrir, por exemplo, Licenciatura em Pedagogia. Aqui tem duas disciplinas. Então eu vou assistir, eu vou ler o livro de Metodologia do Ensino de Ciências Biológicas, ou qualquer disciplina que você vá, clica sobre ela. Agora várias opções. A primeira, livro da oferta, no canto esquerdo. Univirtus, Biológicas, Roteiro, Avaliações, Livro da Oferta. Clicou em Livro da Oferta, vai aparecer o livro aqui para você. E logo abaixo do título dele aqui, vai aparecer disponível no Libere Acessar. Clique em Acessar, depois Acessar novamente, e o livro vai abrir. Professor, ok, mas e se não tiver o meu livro aí nesse lugar onde você me mostrou? E se tiver sem livro ali? Perfeito. Se tiver sem livro ali, não tem problema. Está carregando, vou deixar carregar. Não vai ser culpa minha que vai demorar a abertura. Está abrindo. Aí, abriu, está vendo? Ele abre o livro de onde você parou a leitura. Beleza? Olha lá, que legal. Então, está. Não tem o livro aqui. Aonde eu vou? Roteiro de estudos, para voltar lá. Pode ser em qualquer uma das aulas. Vem aqui em aula 2, por exemplo. Iniciar. Clicou em iniciar. Deixa eu ver se está dando para ver. Vai dar para ver. Clicou em iniciar, vai abrir o teu hiper ebook, os teus slides, a tua aula. Aqui nesse cantinho, onde eu estou vindo com o mouse, meu mouse está bem aqui no meio da tela. Está piscando. Então, vindo aqui para a direita, tem vídeo aula, slides ou textos também, que vai ter. E o livro. Clica aqui, ele abre o livro também. Está joia? É assim que abre o livro de vocês. Basicamente assim. Quando não tem livro, são textos. Depois a gente faz um vídeo falando sobre isso. Beleza, gente? Valeu. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.